Eu e o cinegrafista Alexandre Fabrício percorremos toda a Rua do Imperador para contabilizar quantas cabines existem e quantos telefones estão instalados. De uma ponta à outra, atualmente são nove estruturas. Desse total, quatro não têm o aparelho. Das cinco restantes, apenas uma tem dois orelhões e um deles está fora de operação. O que registramos foi a falta de cuidado com as estruturas que servem de mural para anúncios diversos e até mesmo de depósito de lixo. A obra, concluída no primeiro semestre de 2008, quis retomar o visual do século XIX e é considerada o maior conjunto de obras executadas no Centro Histórico nos últimos 50 anos. A reurbanização do Centro Histórico foi concluída no primeiro semestre de 2008. De lá para cá, algumas pendências estruturais foram deixadas. Uma delas, a falta de telefones públicos nas cabines personalizadas que foram colocadas ao longo da Rua do Imperador.